E se você também está precisando de uma recolocação no mercado de trabalho, a gente traz agora algumas dicas, boas dicas para você conseguir essa recolocação também nesse período aí pós-pandemia. Missão para o Guilherme Machado. Oi, Gui, boa tarde para você. Boa tarde, Lu, boa tarde, Camila, boa tarde para você que assiste a Central da Esperança. Isso mesmo, Lu, a gente mostrou agora há pouco, antes dessa importante mensagem, dessa importante notícia, dessa ligação do Papa Francisco para o nosso arcebispo Dom Orlando Brandes, a gente mostrou uma iniciativa de um funcionário público lá em Porto Alegre que está fazendo esse delivery de currículos. A gente sabe que tem várias boações como essas espalhadas pelo Brasil, mas também tem a parte de quem está procurando emprego, tentar aproveitar esse tempo, que claro, é muito difícil, mas para procurar um pouco de capacitação, de aprimorar os seus conhecimentos técnicos para estar mais apto a conseguir boas vagas, boas oportunidades no mercado de trabalho. Sobre isso, a gente vai conversar com a Ângela Lima, que é consultora de carreira. Ângela, é isso mesmo, é importante, claro, a gente sabe que para quem está desempregado é um momento difícil, é um momento muito diferente, mas é importante tentar aproveitar esse tempo a mais que está tendo em casa para procurar aí alguns cursos, inclusive gratuitos, que estão sendo oferecidos para se aprimorar dentro da sua área de trabalho? Sim, é bastante importante. Fazer cursos nesse período, se qualificar, procurar seguir uma linha lógica no currículo, daquilo que você já sabe fazer, daquilo que você está precisando, é muito importante. Inclusive, o selecionador vai te perguntar isso numa entrevista. Que cursos você fez durante a quarentena? E além disso, a gente sabe que tem muita gente que tem dúvida de que curso fazer. Tem gente que acabou ficando aí disponível no mercado de trabalho, saindo do emprego. E aí as pessoas acabam, às vezes, num primeiro momento de desespero, de ansiedade, querendo fazer todo tipo de curso que vê. O ideal é isso ou o melhor é focar na sua área de atuação, no que você tem mais aptidão mesmo? É melhor você focar na sua área de atuação e na sua aptidão. Veja no que você já é bom e se torne ainda melhor. Procure sempre se destacar naquilo que você já vem fazendo. Assim, a sua chance de recolocação é muito maior. E, Ângela, a gente sabe que tem muitos cursos aí que estão sendo oferecidos, inclusive por causa desse momento em especial, desse momento tão delicado, gratuitos, mas também tem outras formas da gente se capacitar, né? Eu queria saber de você se a formação apenas com um certificado é válida ou se mesmo ela tendo um peso especial, a pessoa, às vezes, por conta própria, fazer outros tipos de cursos sem certificação, ou então mesmo assistir vídeos, aprender mais sobre a área de atuação, já pode ser um diferencial na hora de tentar uma vaga. Sim, pode ser, sim. Há formações que nem se pede mais certificados, né? Por exemplo, o inglês, o idioma, de uma forma geral, vale mais como você fala e como você se desenvolve do que um certificado de papel. Então, é importante, sim. Hoje nós temos várias plataformas na internet gratuitas para você assistir vídeos de todas as formas, né? De todas as profissões. Então, vale a pena, sim, estudar por conta própria e mostrar depois, durante a entrevista, do que você é capaz. E pode ser, inclusive, apresentado no currículo, por exemplo, essa formação, mesmo que sem certificado? Quando é sem certificado, nós colocamos como treinamentos. Treinamentos são até quatro horas de curso, é um treinamento. Então, vale a pena colocar no currículo, sim. E a gente está falando, claro, dessa capacitação técnica, né? Dessa formação técnica, que as pessoas podem aproveitar esse tempo para aprimorar. Mas a gente também tem que falar do lado humano, né? Inclusive, esse momento que a gente vive pede muito disso, né? Da gente saber esperar, saber entender melhor o lado do outro. É um momento também para esse profissional que vai tentar uma recolocação no mercado de trabalho, tentar ali melhorar e ajustar a sua inteligência emocional, por exemplo? Sim, eu acredito que seja até mais importante do que qualificação técnica. Em RH, nós falamos que você é contratado pelas suas competências técnicas e demitido pelas comportamentais. Então, por que não aproveitar esse momento, né? De reflexão para você se desenvolver, para ver quais são seus pontos de melhoria, seus pontos a desenvolver e trabalhar neles nesse período. Eu acho que é bastante válido. E acho que esse deve ser um dos legados que, como a gente sempre reforça, esse momento triste, a gente não queria estar passando por isso, mas é um dos legados, um dos aprendizados que deve deixar, por exemplo, para o mercado de trabalho. Sim, esse desenvolvimento é muito especial nesse momento e vai agregar bastante depois quando você precisar de um emprego ou quando você precisar manter o seu emprego. Desenvolvimento humano sempre é muito importante. E, Ângela, para a gente encerrar, como eu falava, a gente teve essa reportagem agora há pouco que mostrou aí uma iniciativa de uma boa ação mesmo, de uma pessoa, um voluntário, lá em Porto Alegre. É importante a gente deixar claro também para quem está nos assistindo de que é importante a gente falar disso porque não se trata de um assunto só de mercado de trabalho. Quando a gente fala do número de desempregos, não é apenas mercado de trabalho, não é apenas economia. Isso impacta em outras áreas da sociedade? É, impacta no setor social de uma forma inteira. Eu estava até comentando com você que a cada 1% de desemprego, nós temos 35 mil novos casos de violências no Brasil. Então, é importante essa conscientização humana nesse momento. E a gente fazer o que pode para ajudar, inclusive nós aqui da TV Aparecida com a sua ajuda, levando essa orientação. Obrigado, viu, Ângela? Eu que agradeço. Meninas, volto aí com vocês, a gente deixando aí essa orientação, esse chamado para quem está em casa, procurando uma outra oportunidade, tentar aproveitar esse tempo para se qualificar. A gente sabe e a gente acredita que não é um momento fácil para quem está desempregado, para quem está precisando de uma recolocação no mercado de trabalho. Mas se a gente tiver aí um pouco de fé e um pouco de força, de vontade, quem sabe as coisas possam acontecer mais rápido, quando o mundo voltar ao normal.